O juiz, pode ser o terceiro do Santos, Kleber Pereira, bateu o pênalti, na trave, olha a sobra, gol, é do Santos, Germano, atento, concentrado no jogo, acreditou no rebote, Kleber Pereira bateu na trave, veja o Germano ali atrás, braços abertos, ele foi esperto e tocou no canto, terceiro gol do Santos, Germano, 3 Santos, 0 para o Rio Branco, Lédio Carmona. Esse é um gol raro, né, porque normalmente o rebote no pênalti acontece dentro da área, não fora da área, a bola foi fora da área, e o Germano com um toque, não deu nem muita força na bola, agora a bola foi bem no cantinho, lance diferente, né, que o rebote em pênalti é sempre dentro da área, eu nunca vi. Cobrança do Jorge Lucas, levantou na área, a bola perigosa, passou, gol, é do Santos, na cobrança de falta do Jorge Lucas, a bola passa, Germano toca de cabeça para fazer um belo gol, 3 para Nova York, 1 para o Santos. O Santos é o novo campeão, glorioso alfinetro gaiano, campeão absoluto desse, Germano! Germano número 8, uma bela jogada, um cruzamento perfeito do Jorge Lucas, ele querendo assumir a camisa número 4, cruzou no pé do camisa número 8 do time do Santos, Germano, agora Santos 1, Sertão. Para o Léo, está bem fechado o Santo André, cruzamento na área, Kleper Pereira, tocou de cabeça, sobrou dentro da área, para o Neymar, ajeitou, dominou, olhou, cruzou, Germano de cabeça, é gol! Gol do Santos! Germano faz a festa da torcida Santista, na Vila Belmiro, em todo o Brasil, de um lado para o outro, cruzamento do Léo, aí o menino Neymar, com toda a categoria e com todo o talento que tem, parou, olhou, cruzou e mandou na cabeça do Germano, o Santos sai na frente, de novo o lindo passe do Neymar, Germano de cabeça, Santos 1, Santo André 0, Lino! Paciência, começou com o Léo, lateral, caiu na outra, lateral, veio o cruzamento do Neymar, que estava por ali, encontrou o Germano pelo alto, era esse o jogo do Santos, jogar pelos lados do campo e ter paciência para colocar a bola na área, o Santos tinha o domínio do jogo, era preciso encaixar. Puxou para o pé esquerdo, tocou para trás, Germano, pode até bater, arriscou o tiro direto, Marcelo Cruz! Vem aí o jogo das estrelas, os melhores jogadores do basquetebol nacional, enquadra num evento onde o importante é dar show! Você vai curtir no próximo domingo! Enganou o Diego, abriu o espaço, fez o cruzamento na entrada da área, Germano bateu, ela desviou, e me parece que até desviou no Kleber Pereira, se é que desviou, e foi embora direto pela linha de fundo, fica apenas o tiro de meta para o Corinthians, e veja aí a chegada do Germano, ela tocou na perna do Kleber Pereira, a Globo! A gente se vê por aqui! Terminou o Internacional em Canolas, o Inter está nas semifinais do Campeonato Gaúcho, o Inter 2x1, levantamento para a área, e o desvio, Paulo Mussi! Germano desviou de cabeça, o goleiro defendeu! Já tinha um problema nas costas, um problema muscular, aí fica a dúvida se foi isso ou não. Mas que foi uma perda! Em cima do seu companheiro, sobrou a bola para o Rony, tira a negate, voltou para o Germano, cabe o tiro, para a esquerda, a bola dividida, olha o toque! Isso é o Germano. Aí na Germano, acredita, bate, Paulo Mussi e pega. São momentos finais do primeiro tempo aqui no Pacaembu. Fábio, Fabiano, Fabiano, ela, Roberto Brum e Germano, Germano tentando o passe cumprido. Mattson, a bola é boa. O bater, rolou para o Germano, chegou de frente, bom passe na esquerda, chegou o Rony Cruzal, Bento, desvio! Bola para a área! De novo, aí você está revendo aquele lance, ó, primeiro tentou o Rony, chegava o Molina e o Everton, o goleiro, deu um tapa na bola. Ali dentro da pequena área, veja de novo, ó. Pará, Germano, sobra do Mattson, cortou bonito, bateu para o gol! Fica no pé do Chantos, absolutamente natural, grande bola do Germano para o Triguinho. Adriano, trabalhando aí o Germano, viu? Tocando ali para o Germano, acelerando o jogo ali pelo meio, passe cumprido, lado, lado esquerdo, a posição é legal. Caxias 2, Canoas 2, já acabou. Caxias e Canoas, Atlético Paradaense 3... A marcação do zagueiro, a marcação da linha, ele só pode jogar num corredor na vertical, e não é o jogo do Molina. Mattson, Germano, escapou bem o Germano do Augusto Vecif, chegou, levantou, olha o toque! Paulo Mussi pegou no toque de cabeça do Molina! E o goleiro estava até meio dentro do gol, olha aí! Deve avançar com tranquilidade a próxima fase. Vai começar o jogo dez e meia da noite. E aí o lançamento do Germano... Dramática já do Guarani, hein? Aí o Germano, limpa bem o lance. Joga aqui para o lado, a esquerda do Lúcio... O Sport TV tem Libertadores ao vivo, Universidade Sucre da Bolívia contra o Deportivo Quito do Equador. Rony tocando para o Bolanhos, a chegada é boa, avançou! O Corinthians quebrou em 69, quando o Santos e o Corinthians faziam grandes duelos e o Pelé era dos mais importantes jogadores. Com o Triguinho fazendo a jogada, cruzamento, passou por todo o... Se recuperando ali o João Sárez. Vai no lançamento para o Triguinho. Tem espaço aqui pelo lado esquerdo. Dias. Perdeu a bola o Dias. O zagueiro falhou. Vamos ver a chegada do Rony. Deu o corre. André Gizek. Dá uma olhada aí, ó. Olha, já tentou o drible. Bom, Lamban saiu do número 4, Adriano, do Oeste, tentou o drible. Ele tinha que driblar o jogador para ficar na cara do gol. Não tinha outra alternativa. 2-0, CSA1. Já ultrapassamos os 25. Aí o Germano. Lá pelo lado esquerdo com o Triguinho. Chegamos à marca de 40 minutos. Germano evita ali a saída na bola. O torcedor gosta. O Germano é um brigador, né? Morre muito também. Realmente, como eu disse o André, a fase do Triguinho é triste. Olha o Lúcio Flávio. Posição legal lá pelo lado esquerdo. Gabiano Elia. Germano. Aí o cabelo do Germano. Tocou lá dentro para o Rony. Arrumou. O Kleber bate para fora. Para trás, Fabiano Elia. Germano toca para trás no Triguinho. Outra vez o Germano. Bonito corte ali para cima. A marcação do Sacone. Faz a bola chegar aqui na direita com o Luizinho. Recomeça. Germano. Boa virada de jogo. Nesse momento, não há instruções para ele. Lançamento à frente, nem mais impedido. Pérez, Marcília. Não estava impedido. Não estava. Ele correu depois do lançamento, por trás do zagueiro Rodrigo, que dava condição de jogo. Não sei o que ele deu. Eu achei que o primeiro lance do Luizinho, ele tinha dado a remessa lateral para o Corinthians. Depois ele deu uma remessa lateral, que a bola não saiu. Essa fica para explicações posteriores. Santa Cruz logo mais às seis e meia. Daqui a pouquinho, hein? Outro jogo das quartas e final do Campeonato da Ux. Balançou na frente do Triguinho. Germano veio bem na cobertura ali. Fez a proteção. Dominou e saiu jogando. Mais abertura na esquerda. Escorregou. Perdeu o lance. Parte na velocidade lá o Anderson. Retomou o Germano. Aliás, Júlio Caissara. Olha o Morita ali na frente. O esporte vira o jogo. Luizinho foi mal. Aí o Ney Paraíba. Passou mal a bola para o Wander. Kaique foi mal também. Foi bem ali o Germano. Desafoga o jogo o Corinthians com o André. Douglas. Chegou firme o Germano, mas na bola. Estava de um lado. O árbitro ficou no chão o Douglas. Parece sentindo uma dor nas costas o Douglas. De novo o Germano. Foi bem. Ganhou. Douglas continua caído. O Santos joga com Cláudia Pereira. Germano. De novo Cláudia Pereira. Entre os dois. Em 2008. Olha o Germano. Chegou e tomou do Douglas. Tentou bater para o gol. Ele viu o Felipe adiantado. Lá vem o Fábio Lopes. Aí cortou bem. Tentou tocar no Júnior Amorim. Boa antecipação do Germano. O time do Corinthians partindo com o Cristian Ronaldo. Chegou bem Fabiano Weller. Também o Germano dobrando a marcação. Fica com ela o Germano. Boa jogada do Germano. Bom lance do Germano. Alta do André Santos. E vai pintar cartão amarelo. Pela primeira vez do jogo. Tem mais atrás o Diego Souza. O armeiro passou. Lene tentou com o Evandro. Bom a chegada ali. Para fazer o corte do Germano. Joelson tudo de primeira. O Marcelo Regis ali para o Luiz Henrique. Chegou rasgando o triguinho. O Germano completa. O Santos... O Santos...